Um dia depois de enterrar a filha, Rubens precisou voltar a trabalhar. A base de remédios, ele tenta seguir a vida. Eu seria hipócrita falar que isso não me causa dor. Causa dor. É como se eu perdesse o meu braço direito e ter que aprender a conviver sem esse braço. Rubens perdeu a filha, Thalita Zambuja, de 27 anos, e a irmã, Rainer Schellen, de 32. As duas estavam em um carro que foi arrastado pela correnteza e caiu dentro do córrego das Antas, em Anápolis. O motorista do veículo, Tiago Borges, de 28 anos, namorado de Thalita, também morreu no acidente. O irmão dela, por parte de mãe, foi o único sobrevivente. Ainda abalado com a tragédia, Rubens lembra do último encontro com a filha. A última vez que a minha filha me viu, foi pregando em cima de um púlbito. Foi a última imagem que o pai dela teve aqui na igreja Correia. Segundo o pai, Thalita era muito batalhadora. Trabalhava em dois empregos para dar conta das despesas em casa. Ela deixou um filho de nove anos. O que vai ser do meu neto que ficou? O filho da Thalita. E o filho da Rainichéria, minha irmã, a minha sobrinha. O acidente trouxe dor e questionamentos ao pai da Thalita, principalmente em relação à situação da cidade em dias de chuva. Nas ruas próximas ao Rio das Antas, como essa aqui onde o acidente aconteceu, não há nenhuma proteção, grade, nada que impeça de um carro, até de um pedestre, cair no córrego. Nem desse lado, nem do outro lado da via. No último domingo, dia em que aconteceu o acidente, choveu 60 milímetros em apenas 40 minutos em Anápolis. O volume de água em curto espaço de tempo causou transtornos na cidade. A rua Amazilho Lino Souza, na Vila Santana, estava completamente alagada. O carro, onde estavam as quatro pessoas, depois de cair no córrego, foi arrastado pela correnteza. Ele só foi encontrado cerca de dois quilômetros do local do acidente. E eu fico imaginando tanto que a morte foi dolorida, ela se debatendo naquela correnteza e morrendo afogada. Mas esse problema antigo de transbordar rios no centro da cidade de Anápolis, causando morte, é antigo. E são pessoas de bem que estão morrendo. Até quando? E são pessoas de bem que estão morrendo.